Oi, tudo bem? A ideia de hoje é uma lembrancinha super linda em formato de coração. O passo a passo é bem simples, então vamos a ele! Eu estou usando dois corações que eu recortei em um papel branco com gramatura 180, na medida de 13 centímetros por 12 aproximadamente. E o que eu vou fazer é pintar a borda dele com um pouquinho de tinta PVA azul, eu estou usando o azul céu, então é bem simples. Vou pôr um apoio aqui para não sujar e não manchar, vou usar o molde mesmo, colocar por cima para fazer só a bordinha. Um pincel, pouquinha tinta, tira o excesso e é só ir passando na borda e eles ficaram assim. Eu vou deixar aqui um pouquinho reservado, enquanto isso eu vou pegar uma tira de papel de de 20 centímetros por 6 e vou marcar para vincar aqui um centímetro e um centímetro nesta outra lateral. E o que eu vou fazer é picotar essa parte que eu vintei. Então, é só ir fazendo triângulos bem pequenos. E ele vai ficar assim. Aí é bem simples, é só pegar o coração com o lado que você não pintou voltado para cima e colar essas partezinhas aqui no contorno todo do coração, para fazer como se fosse uma caixinha. E eu vou usar para isso cola branca. Então, é mais fácil se você der uma dobradinha ao meio e começar aqui pela ponta do coração. Fica mais simples. E agora, é só colocar o outro com cola branca também, fechando aqui. E ele vai ficar assim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer dois furinhos aqui em cada lateral, para poder passar uma fitinha e fazer uma alcinha. Aí, é só passar uma fitinha pelos furinhos, para fazer uma alcinha. E aí, é só passar uma fitinha pelos furinhos para fazer uma alcinha. na minha extremidade, eu vou colocar uma tagzinha e vou passar a fitinha por ela também. E é só dar um lacinho. Na parte de trás, eu vou colar um outro coração, que eu fiz num papel azul de poá, na medida de aproximadamente nove por nove centímetros e vou colar com fita dupla face. E para a parte da frente, dá para fazer uma outra gracinha. Então, eu vou deixar aqui reservado. Vou pegar o mesmo tamanho de coração, de nove centímetros por nove. E vou pegar também uns retalhinhos de papel de cinco centímetros por meio centímetro. O que é que eu vou fazer? Em todos eles, eu vou segurar com cuidado, porque é papel, senão rasga. E fazer isso com a tesoura. E eu vou usar doze. E com cola branca, eu vou colar uma extremidade na outra. E aí, é bem simples, é só colar mais ou menos no centro. E aí, é bem simples, é só colar mais ou menos no centro. E agora, para finalizar e fazer o acabamento, eu vou usar um botão em formato de coração também, que eu vou colar também com cola branca. E olha que graça que fica. Agora, é só colar na frente da caixinha coração, usando um pedaço de fita banana. Que é para dar volume e ficar mais gracioso. E pronto. Olha que delicado para você presentear seus convidados. Espero que você tenha gostado. Beijo grande e até o próximo. E aí, eu vou colar na frente da caixinha